Bom, antes de começar a falar sobre o seroma, eu vou usar um outro termo, coleções. Então, é muito importante quando a gente vai falar de seroma, a gente saber quais são as coleções que podem aparecer no corpo após um pós-operatório. A mais conhecida é o hematoma. Muitas vezes o hematoma é confundido com equimose. E qual que é a diferença de um para o outro? O hematoma é uma coleção de sangue. Então, quando existe uma coleção de sangue acumulada em um espaço, a gente chama de hematoma. Então, se foi feita uma abdominoplastia e juntou sangue na região operada, a gente chama de hematoma. Porém, quando esse sangue se infiltra nos tecidos, na gordura, na pele e fica aquele roxo, a gente chama de equimose. Muitas vezes, quando tem um hematoma, acaba aparecendo uma equimose. Existe uma infiltração desse sangue nos tecidos. Mas não pode se confundir um hematoma com equimose. Por quê? O hematoma, muitas vezes, a gente tem que tratar. A gente tem que tirar aquele sangue, aquele coágulo que se formou, para ter uma recuperação melhor. O sangue é irritativo e ele pode gerar até dor e pode futuramente evoluir para uma infecção. Então, dependendo da localização, dependendo da quantidade, a gente opta até, às vezes, por fazer a drenagem desse hematoma, desses coágulos que se formaram. O seroma acaba aparecendo, muitas vezes, por conta de um acúmulo de sangue no local e que ele vai se desfazendo e fica numa cor avermelhada. E a gente chama isso de seroma, porque ele já está ali com efeito. Então, é uma cor, é um avermelhado mais claro. O seroma, ele é um líquido inflamatório. Então, ele aparece muito numa região que tem mais irritação. Então, no caso de um hematoma que acabou sendo não feito o diagnóstico ou acabou sendo evoluindo, ele pode, sim, ter essa confusão e evoluir para um seroma. O seroma também pode aparecer tardiamente. Às vezes, na mama, ele pode aparecer. É um diagnóstico diferencial até mesmo de linfoma. E a gente precisa estudar esse líquido para poder fazer o diagnóstico. Ou, às vezes, está relacionado a algum trauma. Eu já vi até numa mama, paciente que não tinha feito cirurgia nenhuma, ter feito, ter tido um trauma e evoluiu com o hematoma e depois ficou com o seroma, que teve que fazer algumas funções para esvaziar esse líquido. Então, existe essa relação do hematoma com o seroma. O seroma, ele pode estar relacionado a uma infecção. Então, às vezes, o paciente tem uma infecção e fica produzindo aquele líquido inflamatório e que precisa ser drenado. Então, a gente também tem que ficar atento que o seroma pode estar relacionado a uma infecção. Às vezes, o paciente faz enxerto de gordura numa região e a gordura não pega ou tem um trauma cirúrgico muito grande com um derretimento de gordura. Às vezes, esse seroma, ele tem um aspecto mais de gordura. Então, às vezes, é uma lipólise que teve, mas que pode estar relacionado e acaba evoluindo com o seroma. O seroma também aparece em lugares que foram feitas cirurgias que fica um espaço morto. E o que é o espaço morto? Vamos pensar que essa mão é o músculo e essa aqui é a pele com a gordura. Se a gente não juntar os dois, ele pode acumular entre os dois líquido. Então, muitas vezes, o seroma aparece porque tem espaço para ele acumular. E isso é comum nas cirurgias plásticas, porque a gente faz grandes descolamentos. Tem técnicas que a gente faz para diminuir esse espaço, mas mesmo assim, esse é um dos motivos. Um outro diagnóstico que a gente tem diferencial para o seroma é as cirurgias em regiões que têm vasos linfáticos. Então, na axila e região inguinal, é possível aparecer um seroma e esses seromas são um seroma de difícil tratamento. Porque é uma região que pode estar drenando dos vasos linfáticos. Às vezes, a gente chama de linfoceli, ou seja, com acúmulo de linfático. Então, é um diagnóstico diferencial e muitas vezes ele é chamado de seroma também. Às vezes, também existem outras complicações, outros líquidos que podem se acumular. Às vezes, até a urina nas cirurgias urológicas, que também merecem um diagnóstico diferencial. Na face, a gente pode ter coleções, cirurgias de face podem ter saliva. Então, no pescoço, às vezes a gente manipula a glândula salivar e pode formar uma coleção e a gente, fazendo análise, a gente vê que é saliva. Importante saber o diagnóstico para a gente propor o tratamento. Bom, eu já falei de um dos tratamentos, que é a diminuição desse espaço morto. Isso é algo cirúrgico. A gente pode fazer uso de drenos e esse dreno tem o momento certo de tirar, não é no dia seguinte. Cada dreno tem a sua indicação. Eu vou ver se eu faço um vídeo também sobre o momento de tirar o dreno. E existem drenos que a gente deixa para tirar no dia seguinte e tem drenos que a gente pode deixar até três semanas. No caso de regiões que fazem esvaziamento linfático, ganglionar, cirurgias oncológicas, a gente deixa, às vezes, até três semanas o dreno. Vai depender do débito do paciente. A gente pode usar e fazer impulsionar essa coleção que se forma e quanto mais punções a gente fizer, a gente tem mais chance de resolver essa coleção. Então, muitas vezes eu gosto de impulsionar duas, três vezes por semana até resolver ou até ter um volume mínimo, em torno de 5, às vezes 10 ml, dependendo da região que formou o seroma. Outra maneira é injetar produtos. A gente pode injetar produtos que são esclerosantes, tem trabalhos mostrando com polidocanol, com tetraciclina, tem gente que injeta corticóide para agir de uma forma anti-inflamatória, como a transinolona, mas que não resolvem 100% dos casos. Então, é difícil a gente propor esses tratamentos para todos os casos que cada um tem uma indicação diferente. O mais importante é tirar o líquido. Às vezes, é possível até passar um novo dreno, mas tem o risco de uma nova infecção. Fazer as punções também tem risco de apresentar uma infecção nas punções. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Outra maneira é fazer compressões locais. Então, cinta cirúrgica, compressões locais podem ajudar a diminuir a formação do líquido e permitir que o próprio organismo feche aquele local, aquele espaço morto que está acumulando o líquido. Esses são os motivos de aparecerem o seroma, como tratar o seroma. Tem outras maneiras que a gente pode até ir conversando nos próximos vídeos. Se você lembrou de alguma maneira, se quer contar a sua história, pode escrever aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado!